O solo é essencial para a produção de alimentos e também morada para inúmeros seres vivos, como fungos, bactérias, insetos e minhocas. É cheio de minhocas alvoro aqui, olha. Quer ver que não tem um... aqui, olha. Duas práticas bastante utilizadas para conservar a vida no solo são o plantio direto na palha e a rotação de culturas. A rotação de culturas devem produzir plantas com raízes agressivas, como milho, capim-sudão, milheto e sorbo, principalmente na entre-safra, entre a cultura de verão e inverno. Além da palha, as raízes são grandes construtoras de fertilidade no solo. Elas abrem galerias no solo e quebram a compactação, fazendo com que a planta consiga retirar todos os nutrientes necessários. Três culturas anuais seriam perfeitos para uma rotação de culturas. Assim, produziríamos palha suficiente para um sistema plantio direto começar a funcionar da maneira correta, melhorando as qualidades físicas e biológicas do solo. O agricultor é peça-chave na conservação do solo, assim como os técnicos e a pesquisa. Estamos aqui na propriedade do Admir Mantoifel, parceiro nosso aqui, que nessa área aqui, esse ano, ele fez um plantio um pouco diferente. Ele colheu milho aqui, início de fevereiro, e por já ser tarde, para um plantio de soja safrinha, optou por um plantio de milheto. Podemos ver que também tem bastante pés de milho, milho guacho, que nasceu aí na Resteva, da cultura anterior, justamente no intuito de se fazer um trabalho de melhoria da qualidade do solo. Um trabalho de culturas com alta capacidade de desenvolvimento radicular, descompactando, desadensando o solo, além de formar uma bela palhada aqui. As ideias vêm através do pessoal da Imatera, e é um experimento para nós, é uma experiência. Vamos ver o que virá por trás disso, como é que será o plantio de trigo, como o trigo virá em cima. Vamos avaliar o próximo plantio de soja, vamos ver se vai dar diferença essa área. Esse é um projeto que é resultado de uma pesquisa da nossa Embrapa, um projeto de manejo de conservação do solo, que consta com o apoio da Imatera, da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Dia 15 de abril, Dia Nacional da Conservação do Solo. Proteger a vida no solo é proteger a vida no planeta. Legenda Adriana Zanotto